E agora me conta, você já descobriu uma traição? O anjinho me deu a ideia de esperar a beleza dormir e abrir o celular com a digital. Aí peguei conversas dizendo que iria separar naquela semana. E eu realizei o desejo dela e coloquei pra fora só com a roupa do corpo ou o que sobrou da roupa. Descobri que quando eu estava na academia, meu amigo chegou e me contou tudo. Detalhe, ele é mudo. Me mostrou provas. Descobri que estava sendo traída devido a isso. Terminei meu casamento, voltei a estudar e hoje eu tenho dois diplomas. Minha mãe descobriu uma traição porque ele engravidou uma menina. Ela perdoou. Na outra semana apareceu outra menina grávida dele. Aí ela separou, né? Espero. Descobri porque desinstalei o WhatsApp dele de madrugada e instalei de novo. E voltou as conversas com outras meninas uns dias antes de eu ir pra casa dele. Detalhe, ele estava pleno, me abraçando, dormindo. E eu lá de madrug, vendo as conversas. Descobri a traição mexendo o computador dele que tinha um WhatsApp web. Detalhe, descobri que era casado e nós éramos no total quatro amansas, enfim. Fomos ao cinema, voltamos numa manhã e noite trinta, no caminho parlamos numa blitz. E quando o policial perguntou o nome de quem estava na moto, ele disse o nome de uma mulher. Em seguida o policial pergunta, o que ela era dele? E ele respondeu que era a mulher dele? Descobri porque ele postou no Insta que estava jantando em um restaurante com o pessoal do trabalho. Fui dar um zoom e viu um cara pelo reflexo da taça. Aí fui até o local e fiquei aguardando a saída dele. Quando vejo ele entrar no carro com o rapaz, resolvi segui-lo até o apartamento dele. Chegando lá, era o ex dele. Abaixei o vidro, dei um tchauzinho e fui embora pra minha casa. Dormi com o outro, triste sim, sozinho nunca. Vingança é um prato que se come quente, não frio. Vamos ser amigos, gente. É uma coisa que eu faria, com certeza.